Legendado por Paulo Montenegro O Zenfone 8 dispensou o sistema Flip para entregar um chassi compacto quem gosta de um celular que literalmente caiba no bolso. Já o Galaxy S21 é a aposta da linha para um modelo menor entre os tops da coreana. Entre Asus e Samsung, qual tem o melhor smartphone premium com corpo pequeno do momento? Se liga nesse comparativo que a gente te conta. Apesar de terem o mesmo apelo no design compacto, o Zenfone Galaxy são bem diferentes na aparência. O taiwanês tem corpo de metal com traseira em vidro e proteção Gorilla Glass 3. O acabamento é fosco enquanto as câmeras ficam em um módulo preto no canto esquerdo. Já o coreano traz apenas laterais de alumínio com a tampa de trás em plástico também sem brilho. As lentes principais ficam em um bloco de metal que vai até o lado do aparelho. Este é mais fino que seu rival apesar de perder na altura, na largura e no peso. Os dois vêm com leitor biométrico sob a tela e certificação IP68 para proteção contra água e poeira. Na frente a opção de ambos foi pelo notch em furo na tela, só que a Asus decidiu posicionar no canto esquerdo, enquanto a Samsung deixou centralizado. Eles também não entregam mais slot para cartão de memória, então, você vai precisar se contentar com o armazenamento oferecido de fábrica. Com mais vantagens e um visual novo, vamos de Zenfone para abrir o placar no comparativo. Os dispositivos aqui contam com tela AMOLED, o Zenfone 8 possui a versão Super, já o S21 tem alternativa Dynamic 2X. Esta última é a que entrega o brilho maior para você usar fora de casa sem preocupações. O ângulo de visão e as cores vivas não vão decepcionar em nenhum deles. Tanto Asus como Samsung fornecem suporte a HDR10 Plus para serviços de streaming e entregam resolução Full HD Plus, sem contar a proteção reforçada do Gorilla Glass Victus. Para aumentar a durabilidade é a taxa de atualização de 120 Hz, que deixa as animações e os jogos mais fluídos. Só que o painel da coreana tem dimensões um pouco maiores e vence ainda no aproveitamento frontal – ponto para o Galaxy. Estes smartphones oferecem solução de som estéreo, ou seja, a saída de áudio para chamadas é usada como canal secundário. Isso ajuda a ter mais imersão quando estiver vendo um filme ou jogando. A potência entrega qualidade decente nos dois, mas o equilíbrio sonoro não fica tão parecido assim. O Zenfone acerta mais nos graves que o concorrente. Já o Galaxy tem um foco maior nos agudos, para o volume parecer mais alto do que os rivais. No taiwanês ainda entrega o conector físico para fones de ouvido, mesmo sem vir com o acessório na caixa. Do outro lado, o coreano não vem com a porta P2 nem o fone na embalagem. A Asus anota mais um ponto. O Android 11 é o sistema que vem de fábrica por aqui. A diferença é que a Asus usa sua famosa interface ZenUI e a Samsung opta pela One UI. No geral, as duas plataformas fluem bem e conseguem explorar ao máximo o display de 120 Hz. Em recursos, o destaque do Zenfone é o Game Genie, um espaço focado em jogos para dar ao usuário controle sobre o celular. Por sua vez, o Galaxy tem como forte a tela Edge, com atalhos para apps na lateral e o modo DeX, que transforma o celular em um PC portátil. O S21 ainda supera o seu rival nas atualizações. Isso porque a marca garante até três mudanças de sistema operacional, além de quatro anos de pacotes de segurança. O modelo coreano marca desta vez. Temos um confronto entre as plataformas de última geração, Snapdragon 888 e Exynos 2100. Nos nossos testes de velocidade, o embate é vencido pelo Zenfone 8, que tem o chip da Qualcomm. Ele foi cerca de 3 segundos mais rápido que o Galaxy e levou a melhor por pouco tempo na abertura de apps como no multitarefas. Quem gosta de números altos de benchmarks também vai curtir o celular da ASUS. Ele ficou à frente do rival por quase 120 mil pontos no AnTuTu, além de ter levado a melhor também no Geekbench. Em jogos, o modelo taiwanês ainda é o que aproveita mais os 120 fps suportados pelo display, com fluidez máxima e uma qualidade superior de títulos que o rival coreano. Zenfone pontua de novo. Os dispositivos entregam a mesma capacidade de bateria, com 4.000 mAh hora a cada. Será que são iguais também em uso real? Nos nossos testes de autonomia mostraram que o S21 consegue gerenciar melhor o consumo e rende quase quatro horas a mais que o Zenfone. O Galaxy ainda é o mais rápido em carregamento, mesmo se usar um adaptador de 25-watts da linha antecessora, já que ele não vem mais com acessório na caixa. Ele completou o processo com 1 hora e 10, 6 minutos a menos que o Zen com carregador de 30-watts. A Samsung vence esse quesito com tranquilidade. Em câmera você terá um conjunto duplo do taiwanês contra três sensores do coreano. A lente principal de 64 MP da ASUS consegue ter fotos nítidas e contraste acertado durante o dia, momento em que a de 12 MP da Samsung também não decepciona. Apenas à noite o rendimento não é o mesmo, só que o modo noturno ajuda a dar fotos melhores neste período. O sensor primário do Zenfone ainda tem a vantagem de atuar como se fosse um telephoto, por ampliar para a resolução máxima o dar zoom. A solução digital aqui acaba agindo como se fosse um zoom óptico, como o da câmera teleobjetiva no Galaxy. Já a ultrawide de cada fornece campo de visão maior sem uma queda tão grande de qualidade. De novo, a ASUS leva melhor pelo foco automático que permite usar esta lente também na função macro. Com mais diferenciais, o ponto fica com o Zenfone 8. Ambos entregam suporte a vídeos em 8K a 24 fps, mas a maior qualidade geral fica em 4K a 60 fps. O Galaxy é o que leva melhor por aqui por entregar uma gravação com maior estabilização e foco mais ágil. A captura de áudio não decepciona em nenhum destes aparelhos – a Samsung volta a marcar. Tanto o Zenfone como o Galaxy conseguem registrar boas selfies, só que as câmeras frontais deles sofrem à noite. O alcance dinâmico é mais limitado no celular da ASUS também. Ao menos os dois filmam em resolução 4K com boa captação de som, ponto para a Samsung. No momento da publicação deste vídeo, apenas o Galaxy S21 chegou a ser lançado oficialmente no Brasil da dupla. Ele veio pelo preço sugerido de R$ 6.000, porém, já pode ser encontrado na internet por menos de R$ 4.000. Do outro lado, o Zenfone 8 é achado apenas em marketplaces por custos que superam os R$ 6.000. Dados os valores no mercado atual, o coreano leva o último ponto do comparativo. No duelo entre os compactos, a Samsung levou a melhora em um placar bem apertado. A vantagem dela aconteceu na sua tela de maior qualidade, assim como o sistema que dá mais longevidade. A bateria do S21 ainda fornece uma autonomia maior e menos tempo de carregamento. É o Galaxy que pontuou em uma quantidade superior em câmeras, além de ter o melhor custo-benefício da dupla. Já a ASUS não decepcionou e esteve à frente da concorrente em vários dos quesitos. O Zenfone traz um design com mais diferenciais sem contar o som de melhor qualidade. Este também consegue se beneficiar do seu chipset para fornecer melhor desempenho e rendimento em jogos. Fim de papo em mais um comparativo com tops de linha. Agora chegou a hora de a gente saber de você. Qual desses aparelhos é a sua preferência? Você gosta de que características que cada um possui? Diga tudo para a gente no espaço abaixo e também dá uma conferida lá no tudocelular.com que tem esse duelo completo em texto. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.